Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Karen Sayuri, analista do setor de varejo aqui da casa, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o setor de varejo farmacêutico. Esse é um setor, um dos mais resilientes, operando nos últimos 5 anos, sempre com crescimento, acima do crescimento do PIB e do setor de varejo como um todo. Em termos de crescimento, também não deixa a desejar. Nos últimos 6 anos, apresentou um kegger impressionante de 10% ao ano. De acordo com a Euromonitor, nos próximos anos é inspirado um crescimento na casa de 6% ao ano. E isso acontece por conta da inversão natural da pirâmide etária, sendo o Brasil um dos países que mais envelhece no mundo. É um mercado altamente pulverizado e regionalizado em que as três principais companhias do setor, PagMenos, Raia Drogazil e Drogaria São Paulo, detêm menos de 30% de domínio de mercado. Portanto, há um potencial de consolidação muito forte. De acordo com a Equevia, o Brasil é um dos principais mercados de varejo farmacêutico, ficando em quinto lugar na posição do ranking. No entanto, quando a gente considera as cinco principais companhias, elas apresentam apenas 32% do faturamento total do setor. Portanto, o Brasil se configura como um dos países mais desconcentrados da América Latina. Durante a pandemia, a gente teve uma dinâmica estrutural importante no setor, com a digitalização dos canais de venda, enaltecimento das farmácias como ponto de saúde e aumento da competitividade do setor. É claro que as farmácias atuam no setor essencial, portanto, elas tiveram maior flexibilidade em relação à questão do isolamento social. No entanto, a gente percebeu sim uma redução do fluxo de pessoas nesses estabelecimentos. E os canais digitais foram importantes para as empresas contornarem esse entrave que a pandemia trouxe e possibilitarem a recorrência da sua receita. E a gente acredita que mesmo com a flexibilização da pandemia, os canais digitais vão continuar a ser uma tendência. E além disso, foi por meio dos canais digitais que algumas companhias começaram a operar em regiões que não eram tanto antes. Tal é o caso da Panvel, que tem uma operação mais concentrada na região sul, mas que por meio do digital vem aumentando progressivamente sua participação no estado de São Paulo, em que é dominada pela rede de farmácias da Raia do Brasil. Em relação a essa questão de pontos de saúde, teve uma lei aprovada lá em 2014, que possibilitou que as farmácias prestassem serviços básicos, como, por exemplo, testes de glicemia. E durante a pandemia, esse papel das farmácias como prestadoras de serviços, elas foram enaltecidas, porque começou a se fazer testes de Covid e aplicação de vacinação. E além disso, as pessoas, elas deixaram de frequentar hospitais e outras redes da saúde pública, por conta da aglomeração, mas também porque eram um grande espaço de difusor do vírus. Então, nesse sentido, elas acabavam indo na farmácia para ter esse primeiro contato com a saúde. Então, a gente acredita que, mesmo com a flexibilização da pandemia, as farmácias não vão ser redes apenas de distribuição de medicamentos, mas também pontos de prestação de serviços de saúde. Tanto é que, durante a pandemia, a Anvisa liberou a função de telemedicina que até então não era permitido em relação à questão do aumento da competição. A pandemia, como um todo, ela foi muito importante para a economia brasileira, no sentido em que foi a primeira vez que a gente começou a operar com taxa de juros na mínima histórica de 2% ao ano, também acompanhada por uma baixa taxa de inflação. E esse cenário macroeconômico permitiu com que muitas empresas entrassem na bolsa. Foi aí que veio a enxurrada de novas nas bolsas. E, nesse sentido, a gente também teve farmácias que fizeram os seus IPOs, que é o caso da D1000 e da PagMenos. Além disso, a Panvel, que já tinha ações negociadas na bolsa, ela fez um follow-on de cerca de R$ 480 milhões. E, com essa capitalização, as companhias começaram a dar fôlego a essas operações, para que elas pudessem expandir orgânica e inorganicamente através de fusões e aquisições. E, nesse ano, a gente teve um importante movimento, que foi a aquisição da extra-farma, comprada pela PagMenos por cerca de R$ 700 milhões. Bom, acabei de falar os principais pontos setoriais, e agora a gente vai passar para a análise mais específica de cada um dos principais players desse mercado. Sobre o cenário competitivo, vamos começar com a nossa top pick, que é a PagMenos. A PagMenos, ela tinha tudo para ser a líder no setor de varejo farmacêutico. Tanto é que, em 2006, foi a primeira a ser reconhecida como a rede de farmácias que tem maior abrangência no território nacional. No entanto, em 2011, quando teve a união da RAIA com a do Brasil, a companhia deu início a um plano de aceleração tão agressivo na abertura de novas lojas, que ela não conseguiu dar conta e administrar toda essa expansão. O resultado foi que, a partir de 2016, ela entrou num período de transformação, com a revisão do seu portfólio de lojas, mais fechando do que abrindo e, portanto, perdendo valor. Além disso, ela começou a profissionalizar a sua gestão, que era até então familiar, com a entrada da General Atlantic, com cerca de 17% de participação societária. Agora, a empresa, já transformada, se prepara para um novo ciclo de expansão. Nesse sentido, o IPO realizado no ano de 2020 foi um marco e, recentemente, a companhia adquiriu a Extra Farma, que vai acelerar em cerca de 3 anos o plano de expansão da companhia, que não só irá integrar as operações da Extra Farma com as suas, mas também investir em um plano de expansão orgânica com abertura de novas lojas previstas para 80 unidades no final desse ano e 120 para o ano que vem. E muitos analistas, né, eles ficam integrados. Como que uma empresa que não abriu loja durante esse período de transformação, de um dia para o outro, resolve integrar cerca de 400 lojas da Extra Farma? Será que essa integração, ela vai ser bem-sucedida? E, paralelamente a isso, como que ela vai conseguir também lidar com esse processo de abertura orgânica? Será que ela vai incorrer nos erros de passado? Acelerar agressivamente o número de suas aberturas e não dar conta do recado? Então, a gente acredita que agora, PagMenos, é uma nova companhia. Que essa integração, ela vai ser bem-sucedida, tanto na abertura de suas novas lojas, tá? E, apesar da companhia não ter tido nenhum histórico relevante de M&A na sua trajetória, a gente percebe, né, que o time da gestão, ele participou de transações importantes. O próprio CFO participou da integração da drogaria São Paulo com a drogaria Pacheco e o próprio CCO participou da integração da Raya com a drogasil. E, além disso, o time de integração, ele vai ser apoiado pela consultoria estratégica da McKinsey e com a própria parceria estratégica da General Atlantic, que é um fundo de private equity que investe em companhias que têm o potencial de transformar o setor em que elas atuam. E um dos exemplos de investimento da General Atlantic é a XP Investimentos e a Arco Educação. Em relação à questão de expansão orgânica, a PagMenos tem organizado seu time de tal modo que haja o time de integração e também o time de expansão, de modo que há pessoas suficientes para dar conta de todo o recado. Outro ponto a se destacar da PagMenos é a questão da Clinic Farm. Ao contrário de outras redes farmacêuticas, como por exemplo a Raia Droga e a Panvel, a PagMenos está com foco na classe média expandida, em especial a do Norte e do Nordeste. Essa população tem uma defasagem em relação a ter plano de convênio médico, pontos macro-regiões, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, nesse sentido, a Clinic Pharma tem um ponto importante de fusão de saúde, porque ela se torna o primeiro contato de saúde com o paciente. E não só isso, mas a pedra angular do Hub de Saúde opera com uma taxa de conversão alta, com cerca de 56%. O cliente que vai na Clinic Pharma ter o primeiro diagnóstico e, eventualmente, ser consultado por uma telemedicina, por exemplo, ele sai com o medicamento prescrito, com os medicamentos adequados e já faz a compra na farmácia mesmo. Portanto, é um ponto positivo para essa questão de fidelização de clientes, para testes de conversão e para o próximo propósito de fusão de saúde, que se coaduna com as estratégias de ISD. Em relação ao Panvel, a Panvel tem uma operação mais pautada pelo Sul. E uma das características mais marcantes da companhia é a sua relevância no digital. Ela tem uma plataforma madura. Já desde 2015, ela opera com as estratégias de Omnichannel. Em 2016, lançou seu próprio aplicativo. E isso é nítido agora. A companhia, ela opera com uma porcentagem de participação no canal digital duas vezes maior que das suas outras concorrentes. E, ao contrário das outras farmácias, ela tem uma estrutura diferente, porque além da rede farmácia do Panvel, ela também tem o Laboratório Lifar e o Centro de Distribuição de Médio. O Laboratório Lifar, ele contribui significativamente para a confecção dos produtos de marca própria. E esses produtos, né, são importantes no sentido de lucratividade, operando com uma margem bruta de cerca de 40% a 50%, né. Enquanto que outras categorias, exceto anos genéricos, têm uma taxa de margem de cerca de 20%, 30%. E, enquanto o Centro de Distribuidora de Médio, ele consegue operar não só no varejo, quase de farmácias, mas também na parte do atacado. E a Panvel, ela tem as entregas mais rápidas do setor de varejo farmacêutico em até uma hora. As outras empresas, elas têm operado com períodos de, no máximo, 4 horas, mas elas não conseguem fazer em grande sua maioria as entregas em uma hora. Então, essa capilaridade logística da Panvel, ela é muito importante. Obviamente que se deve a outros fatores, mas o Centro de Distribuição, ele é importante nesse sentido de ter uma logística altamente competitiva. Agora, o grande, uma grande desafio da companhia é essa questão da concentração na região sul. Cerca de 98% das suas lojas estão nessa região, em especial no Rio Grande do Sul. E é uma empresa que ela não consegue subir para São Paulo, porque é um estado dominado pelas operações da Raia Drogazil, tá. Ela tem chance de aumentar a sua participação em Santa Catarina, no Paraná, mas existe um verdadeiro cinturão de lojas que impede dela subir por conta da atuação da Raia Drogazil. E, do contrário, pode acontecer, tá. A RD, ela consegue descer. Tanto é que ela abriu um novo CD no Rio Grande do Sul. E isso vai melhorar toda a parte operacional por conta de frequência de abastecimento, melhorando as suas vendas. E isso aumenta a competitividade da região sul, sendo que é a região onde concentra a maior parte da receita da Panvel. Não só isso, mas também a rede de farmácia São João, que é uma rede fechada, mas tem um importante papel na região sul, ela tem tido um plano agressivo de abertura de novas lojas, com cerca de 80 lojas por ano. Em relação à Raia Drogazil, que é a líder do setor, desde 2011, quando teve a união da Raia com a Drogazil, ela teve uma abertura consistente no número de lojas, portanto, ela é extremamente assertiva, ao contrário da PagMenos. Mas o que a gente nota nesse gráfico é uma tendência de estabilização. Agora, a companhia vai focar no novo negócio, que é ser uma plataforma de saúde, com marketplace de produtos, com a plataforma de saúde e com a nova farmácia, que vai oferecer toda uma questão de conveniência, experiência ao consumidor, pela interação dos canais físicos digitais. E essa plataforma de serviços, ela sempre vai ter o cliente no centro, numa jornada baseada de dados. E a RD Ventures, que é o braço de inovação da Raia Drogazil, ela tem feito fusões e aquisições importantes, nesse sentido, para ter know-how em como fazer, como aumentar seus conhecimentos nessa parte de mais tecnológica. Vale ressaltar que a tecnologia da PagMenos, ela não é madura, vai vir muito investimento na frente para melhorar essa parte. e a gente acredita que esses investimentos, eles vão comprimir as margens, muito mais do que um acirramento competitivo, com a Proverso capitalizando e com a questão da PagMenos ganhando escala com a integração da extra-farma. Mas, importante ressaltar que a Raia Droga agora vai ter que dividir as suas atenções, tanto para a região Norte e Nordeste, quanto para a região Sul. Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre essas companhias, e a nossa recomendação para cada uma delas neste momento, então acesse a nossa plataforma da Genial Analisa.